Fala rapaziada, tudo bem com vocês? É a JV aqui para mais um vídeo Cara, não era nem pra eu estar fazendo esse vídeo Porque não tem nada sobre o Vasco, tem nenhuma relação sobre o Vasco com esse vídeo aqui Cara, na moral assim, é impressionante como que é as coisas Eu fiz um vídeo que eu soltei para vocês, se eu me engano o papo de 7 horas da noite agora Sobre o projeto do Levin, quer dizer, seu projeto do Salgado Porque se eu me engano ontem eu tinha colocado um vídeo sobre o Levin esse ano Eu peguei jogadores livres no mercado, mais jogadores de nome, juntei e fiz um time maneiro Um time bom, ideal, com padrão Levin esse ano E eu tinha falado que ia fazer um padrão Salgado Cara, o Salgado ele não tem recurso para contratar jogador de nome Então eu se liguei, pô, vou pegar um descaque, vou pegar um jogador barato Mas um jogador bom, que vai vir para o Vasco para ajudar Eu não estou confirmando nada, os caras não estão negociando com o Vasco Isso daqui é só um exemplo, uma opinião de um torcedor para vocês Mas, cara, assim, eu não quero, eu não quero ficar me estressando com o comentário Eu entendo, crítica eu vou ter sempre Mas o que eu fico mais triste mesmo É que as pessoas querem colocar a cara agora Quer dar uma de brava agora, pô, cara O canal tá aí com 10k Pô, quantos vídeos que você tem para comentar, para assistir Um conteúdo maneiro e você quer me criticar só porque eu fiz um vídeo sobre o Salgado Tá de sacanagem, né, cara? Tá de sacanagem Porra, o canal, assim, perdeu dois inscritos por bobeira Dois não, três Crês Por bobeirice Maluquice, cara Inadmissível Não dá para acreditar Não dá, cara Não dá para acreditar o que vem acontecendo As pessoas, assim, acham que é o dono da razão Tudo é no tempo delas Não é assim não, rapaziada Não é assim não, cara Quantas vezes eu coloquei sugestão de vídeo aqui no canal e ninguém fez nada Ninguém colocou a cara Teve uma vez que eu coloquei sugestão de vídeo Se eu me engano foi semana passada, é isso Sugestão de vídeo Sugestão de vídeo Porra Um cara Um cara comentou Eu esqueci o nome do moleque O moleque é inscrito aqui no canal Gente boa pra caraca Ele comentou Falou João Porra, faz um vídeo específico Tal Sobre um possível time do Vasco para 2021 Falei Porra, tranquilo, irmão Vou fazer E eu fiz, cara Eu fiz do Levem E fiz o do Salgado Cara, o que vocês têm a ver, cara Pra que vocês ficarem falando coisas sem nexo como isso, cara Esses tipos de comentário Na moral, assim Eu não necessito de ler Eu não preciso ficar abalado com isso Mas, porra, tô falando uma coisa que é verdade As pessoas querem colocar a cara Num momento mais difícil, cara Porra Fica difícil Fica complicado Quantos vídeos eu faço aí no canal e ninguém coloca a cara Agora quer dar um de machão de brabo Até de sacanagem Pô, meu Deus Se liga Vem primeiro o vídeo Raciocina Raciocina, meu filho O Koki pra dar um de brabo Dá um de melhor de canal, não, meu irmão Pô, meu Deus, cara Tem algumas vezes Que as pessoas passam do limite No que se fala Caraca, lá Mó doidão Falando do Salgado Cara, e tem gente que torce pro Salgado Como tem gente que gosta do Levem Vocês tão achando Que 100% da torcida gosta do Levem Claro que não, cara 50% de cada lado Aí vai lá Vou falar que o Levem é o brabo A torcida do Salgado vai vir Vai me criticar Pô, João Tá de sacanagem, irmão Então eu não posso apoiar ninguém Vamos pensar Vamos raciocinar Primeiro, galera Pô, meu Deus, cara Tamo junto aí Boa noite a todos Só isso que eu queria falar, cara Vamos raciocinar Vamos raciocinar primeiro Antes de querer falar algo Pô, tem coisas que acontecem Criança e se pura Meu Deus Vamos